Ana Carolina de Souza Fruto de um lindo romance secreto de Dona Aparecida e Seu Antônio Quando eu escuto a Ana cantar, parece que o resto do mundo está fazendo silêncio Tem a força de um mantra, mesmo quando ela grita A Ana talvez seja a pessoa que eu mais gastei tipos de sentimento Eu já senti quase tudo por ela O que falta, Ana? Eu acho que não falta nada de sentimento, nada, não tem mais o que A não ser quando a gente ficar velha ranzinza, uma com a outra, talvez A gente já teve fase ranzinza, mesmo jovem É verdade, a gente já era ranzinza com uns 30 e poucos, é verdade Bem-vinda Saúde Saúde Que dia delicioso você estar aqui, né? Nossa, que honra Que honra A gente começa Você tem dois minutos para contar a história da sua vida Então, me chamou Ana Carolina de Souza Sou filha de Maria Aparecida de Souza e Antônio Melgaço Dois amantes Sou a menina do escondido Fiz faculdade de letras Tive que abandonar no quinto período Porque o violão me roubou para a música Me levou para a música Fui convidada para gravar meu primeiro disco aos 24 anos Onde eu já tinha uma carreira tocando em bar Em Minas Gerais Logo depois que fiz meu primeiro disco Fiz tantos outros E muitas turnês E aprendi outras formas de arte Bom, consegui plantar uma árvore Escrever um livro Ainda não tenho filhos Além, logicamente Das canções E das coisas que eu consegui Criar na minha vida Que são os meus filhos As coisas que eu consegui criar até agora Sempre fui feliz no amor Me sinto uma pessoa vitoriosa O que você não imagina a sua vida sem? Violão Sem violão Não tem a menor condição Você é romântica? Não Engraçado, né? Eu não sou romântica Teve uma namorada minha que falou assim Nossa, que propaganda enganosa, né? Pô, vai no seu show Você canta as músicas Entendeu? A gente chora Aí no dia a dia Zero romântica Não é zero romântica Também não é assim Não tem umas pessoas românticas Que colocam Como é que é? Pétala de... Vamos botando pétalas de rosa Aí tem um vinho Aí tem uma banheira Uma coisa Eu não faço esse tipo de coisa A maneira com que eu gosto de enxergar o amor É fazendo coisas pelo outro Eu sou muito do toque Mostro muito meu amor Pelo toque Pelo abraço Passa muito pela compreensão Pelo lado do que o outro precisa Que eu seja naquele momento Eu gosto de abordar de uma maneira mais ampla Do que cumprir uma rosa pra você Entende? É, talvez você não seja romântica Melada, sabe? Exatamente Essa coisa Mas você é E se o amor fosse uma sementinha num vaso Quais os três ingredientes que você colocaria Pra fazer crescer? Compreensão Compreensão O entendimento da transformação Sendo um pouco mais prolixa Dentro de uma relação Você tem que ter a compreensão do que o outro é Ou do que o outro quer ser pra você Porque eu acho que é mais por aí E ter a compreensão também De que esse outro se transforma E nesse movimento Dessa união Desse casamento Tem que perceber que o outro também está se transformando Não só você Quando você diz O outro é isso Não é Ninguém é nada Todo mundo está nesse movimento Então eu acho Entender o movimento de transformação O movimento de mutação ali E água É Tem que matar a sede, né? E qual o sentimento que você menos gosta de sentir? É Exclusão Sempre que eu me sinto excluída De alguma De alguma forma Né A coisa do pertencimento, né? Eu preciso muito pertencer É E sempre que eu sinto que Que eu não posso Existir Perto de pessoas que eu gosto Ou de pessoas que eu amo Quando eu sinto que em algum momento Não faz sentido a minha presença ali Ou as pessoas não querem que eu esteja ali Enfim Me sentir excluída Eu acho que Realmente O abandono é uma É uma dor muito grande pra mim O que você gostaria de ter a mais Na sua personalidade? Aquelas coisas da Que só a psicanálise explica, né? Que a questão do abandono É muito forte na minha vida Porque Minha mãe Foi amante do meu pai E meu pai faleceu Quando eu tinha dois meses de idade Pra compreensão Da criança De cinco Seis Sete anos Que não existe Que seu pai não existe E ainda Que seu pai Tinha uma família, né? Que sua mãe era amante Isso significa Abandono De alguma maneira É fácil a criança Identificar como abandono E foi o meu caso Então tem coisas Muito engendradas Muito De uma fixidez enorme Assim Que eu gostaria de Tentar Na minha vida Cada vez mais Me livrar Desses sentimentos Que me dominam E que são Dessa criança De sete Seis Cinco Quatro Anos Oito Dez Sabe? Esses traumas Que são Que são Partes Estrutu São vigas Que você vai levando E aí Eu quero só Queria só tentar Me livrar mais Desses sentimentos O que te dá mais prazer? O momento que você compõe Ou quando você canta No palco? O que me dá mais prazer É quando eu consigo Me comunicar Quando eu componho Uma canção Que as pessoas gostam Eu estou me comunicando Quando eu canto E consigo passar Aquela mensagem Passar aquele sentimento Ali eu estou me comunicando Eu acho que quando Não existe coisa pior Do que você fazer Uma canção Que não causa nada Porque quando alguém Diz pra você assim Eu não gostei muito Dessa parte Ótimo Ótimo Você comunicou Agora quando Você toca uma música A pessoa fala A pessoa para de ouvir No meio E começa Porque aquilo não é Entende? Então eu acho Que é no palco, né? Porque quando você está Compondo Normalmente é em casa Mas eu mostro Para os amigos Com você Eu mostro Para a senhora Por exemplo Que a senhora aqui Fala de vez em quando Essa parte aí Essa parte não Muda Não, a Anaide Quer fazer agora As canções comigo Eu mostro Três músicas Para a Anaide A Anaide diz Bota o B Da primeira Com o refrão Da coisa Eu digo Agora é eu e a Anaide Compondo Mas vem cá Quem é a pessoa Que mais gosta de música Na vida que você conhece? Eu não vou nem olhar A Anaide Carabaxian Hora de Naná Olha Eu vou te Olha Eu tenho 46 anos Eu conheci algumas pessoas Na minha vida Agora gostar de música Igual a você, Anaide A Anaide é aquela pessoa Que se você disser assim Eu vou pegar o violão Eu tenho uma música Ela fala Toca E ela senta E ela presta atenção Ela fala aquela palavra ali E aí eu já sei que E entende, né? Porque, entendeu? Entende de música abessa Uma loucura Então, por isso que você me escuta É verdade Posso? Traz o violão O que você aprendeu Com a Ana Carolina Do palco Que você levou para a vida? Que convicção é tudo Ter certeza do que você está fazendo E fazer o que quer que seja Com convicção, assim Se você acreditar Você faz com que as pessoas acreditem Né? Isso Isso é uma coisa que Foi fundamental para mim Embora eu já desconfiasse Mas o palco me deu a maior certeza E Assistir mais As pessoas Porque engraçado Quando eu estou no palco Eu assisto O público E assisto o que a música causa No público Eu gosto muito do que a música Causa nas pessoas Do que a música causa em mim E a música A música Olha Um amigo meu ator disse Poxa Ana Eu passo a peça inteira Eu passo uma hora e vinte e cinco minutos Em uma hora e vinte e oito Eu digo a frase Quando eu digo essa frase Eu vejo a plateia A plateia se arrepiar Mas eu preciso De uma hora e vinte e oito minutos De peça Para que eu cause Aquela sensação nas pessoas A música A música Não meu amor Vocês pegam o violão Em um minuto e meio A pessoa já está emocionada A pessoa já está chorando Parece que a música Tem uma coisa mais Instantânea e rápida Quando toca Quando toca o outro Você perdoa fácil? Perdoo Às vezes Às vezes eu perdoo Às vezes eu até esqueço De tanto que eu perdoo Entende? De tanto que Porque eu acho que Essa coisa de não perdoar Eu conheci Muitas pessoas assim Você fica refém, né? Se você não perdoa nada Nem ninguém Você vira vítima de si mesmo Porque você tem que ser Absolutamente perfeito E acabou para você Faça tudo perfeitamente Porque agora você virou Refém de si mesmo Então assim Acho que o perdão Não é esse perdão bobo, né? Perdoar mesmo Perdoar mesmo Porque as pessoas merecem o perdão Porque nós erramos Todos nós erramos Eu acho que O perdão é uma das coisas Mais importantes Se a canção tivesse um sexo? Mulher, claro Feminino sempre O que para você Seria o feminino? A letra Ou a melodia? A melodia A música é o que se assovia E o que você assovia De uma música É a melodia dela E por que que isso Te remete ao feminino? Porque quase tudo No mundo Me remete ao feminino Você é ciumenta, Ana? Sou Completamente ciumenta Morro de ciume O que que você faz Com o seu ciume? Agora eu estou tratando Estou lidando melhor com ele Assim, estou Estou mais Vou tomar, né? É, essa é a resposta Nossa, é verdade Tem uma mexerica aqui Gente, eu estou doida Olha aqui, olha que coisa linda Coisa chique, gente Não é coisa maravilhosa Daqui a pouco eu vou nela lá O que que você faz Com o seu ciume? Quando você sente ele Como é que você reage a isso? Pois é Tem negócio de Detector de mentira Tá? Só pra você saber É, não, não Eu nem vim disposta A mentir, não Eu já Eu vi que não ia dar Olha Tenho um ciume patológico Faço filmes na cabeça Eu pinço E começo a fazer o filme todo Sabe Do que vai acontecer Que a pessoa está fazendo isso A pessoa está fazendo aquilo Por que E o ciume É um ciume delirante Projetivo Sabe a lista Do ciume? Vamos ligar agora Tem uma amiga minha Coisa mais maravilhosa E o namorado dela falou Pô, você é uma mulher tão bacana Fica fazendo terapia Você não faz logo com o Freud? Aí ela falou Não ia esculhambar O garoto, falei Ele não tem horário Fui lá em Freud agora Eu vou fazendo aqueles filmes E aí quando vejo Já estou dando o meu escândalo Eu vou arrumar um horário pra você É O que que você mais gosta Do corpo feminino? Não é exatamente Não tem exatamente Uma coisa do corpo feminino Eu acho que tem uma Tem um poema da Elisa Que ela diz Que a mulher A mulher que ela Que ela está descrevendo Não é exatamente bonita Mas ela tem uma boniteza No modo de ser No modo de se mexer O que eu mais admiro Numa mulher É A postura A mulher saber o que fazer Saber com as mãos Saber o que fazer Com os ombros Saber como se Continua Saber como é sua postura Entende? Não tem exatamente Ah, você prefere Agora, eu gosto muito Da cor das costas Como assim? A cor das costas Da mulher Alguém entendeu, gente? É Gosto quando tem duas cores também Quando tem a coisa de estar bronzeada Gosto Gosto da cor das costas Que cor tem as costas, gente? Não, só as costas Você tem a cor Você é a raça Tá ótimo Freud E do corpo masculino? Do pau Corta, gente Não podia falar o palavrão? Não Eu juro que a dona parecida Deu educação pra ela Se ela souber Ela vai mandar cortar Não, poxa Pênis vai ser foda A gente mandar pênis A essa altura do campeonato Me fala uma coisa Como é viver aí dentro? É complicado, é, irmão Complicado Complicado A Camille Claudel Escreveu a última carta pro Rodin Dizendo Existe sempre alguma coisa ausente Que me atormenta E depois disso Ela foi pro hospício E morreu perdida De amor De loucura De talento E ficou lá Até a morte Essa frase Existe sempre alguma coisa ausente Que me atormenta É um dos obstáculos Assim que eu tento cruzar Na minha existência Me conta uma saudade boa Saudade dos adultos conversando Na cozinha E você criança Deitadinha no sofá Assim meio querendo dormir Porque passou aquele dia alegre De domingo Com os familiares E os adultos ficam conversando E você Deitadinha no sofá Você tem absoluta certeza De que você tá muito seguro ali Você tá como você é Cada vez mais Tentando Vou chegar lá Se você tivesse um filho O que que você diria pra ele Sobre o amor Seguir o coração Ouvir Ouvir O desejo Ouvir Eu diria mesmo assim Meu filho Escute o seu próprio desejo Dê asas Ao seu próprio desejo Porque Eu acho que Se eu Se eu posso dizer Que eu conseguia E lutei E sou uma pessoa vitoriosa Na minha vida Acho que foi por conta do desejo Assim Desejar Correr atrás Do que eu desejo Com foco Com uma meta Com Sorriso na cara Com garra E conseguir E o desejo É essa coisa elíptica Porque Na verdade O objeto do desejo Ele é por si só Perdido E Fantasmagoricamente Substituído Porque o objeto do desejo Ele vai se transformando Você vai mudando Eu quero fazer essa música Eu quero esse show Eu quero essa pessoa Pra tocar comigo Eu quero Daqui a pouco O objeto do desejo Se cruza Se perde Ele é por si mesmo Perdido Mas acontece Que ele é retroalimentado Então o desejo É a coisa mais linda Que o ser humano Pode fazer por si mesmo Desejar Ana Eu sei de algumas histórias Suas Quando você era pequena Que sua mãe tinha um salão E tal E que você ficava Em cima das cadeiras Com uma escova Redonda De fazer escova Cantando Até pequenininha Quantos anos você tinha? Ah Quatro Ou cinco anos É Ali você já sabia Que você queria compor Cantar Que você queria Fazer o que você faz? Ou quando foi isso? Então Era engraçado Porque Eu era muito Uma menina muito meiga Muito doce Muito Quietinha Mais da observação Quando minha mãe dizia assim Sobe no banquinho Aqui Vem aqui rapidinho Sobe no banquinho Pega seu microfone Eu pegava o microfone Eu me transformo As pessoas Porque aí eu ia Meiga e doce Até o banquinho Subia no banquinho Meu amor Na hora que eu começava Era aquele espetáculo Eu veia As pessoas ficavam Mais assustadas Com a transformação Do que Exibida Exibida E tímida Desceu do banquinho Já era tímidinha Voltava a ficar tímida Aí minha mãe dizia No jantar Como é a poesia? Não bastava pra mim Falar poesia Sentada na cadeirinha De criança Eu queria subir Ficar de pé Em cima da mesa Com os pratos Entendeu? E eu subia E recitava a poesia E depois eu mesma Abaixava Isso com quatro anos Abaixava E todo mundo Era obrigado A aplaudir E aplaudiam Porque era aquela coisa Simpática Aquela garotinha ali falando E depois Quando voltava Pra minha cadeirinha Voltava A observar mais Querer observar mais Do que Do que Ser o Que é um negócio Da composição A diferença A coisa da cantora E da compositora É exatamente isso A compositora Observa mais E a cantora Tem que se mostrar E tem que atuar Interpretar Entregar pro público Um sentido Pras letras Enfim Fazer show Com a Monique Gardenberg Então eu tô aqui Com dois diretores Guilherme Leme É Com seus dois diretores Eu vou entregar Esses dois É Que eu amo Trabalhar com Se você pudesse Definir Em uma palavra Sua mãe Certeza Eu já falei Que eu te amo Hoje Ainda não Eu te amo Também Obrigada Eu adoraria Ser pintora Me perder Na coisa Das tintas Das cores Das formas Sei lá Eu acho que Eu adoraria Me entregar Pra essa Me entregar Pra esse Pra essa Outra forma De arte Um livro Eu receberia As piores notícias Dos seus lindos lábios Marçal de Aquino Um livro Fantástico Maravilhoso E que Mudou Bastante A minha forma De ver Algumas coisas Bem rico É complicado Falar um filme Peraí Deixa eu pensar Bem Dá vontade De escolher Um filme Que arrase Que seja Aquele Puta título Difícil Matchpoint Woody Allen Papo sério Papo sério Ficou sério Agora Uau Uma música Que eu gostaria De ter feito É Gostaria de ter feito Muitas Na verdade Mas eu Agora Tipo assim Nesse momento Eu penso em Eu te amo Antônio Carlos Jobim Chico Buarque Que tem A letra É sensacional Só que a música É tão sensacional Que às vezes A gente se perde Um pouco na letra É tudo muito incrível A parceria É a parceria do século É Se já perdemos A noção Da hora Se juntos Já jogamos Tudo fora Me conta agora Como hei de partir E aí E aí tem a parte Da letra Que eu mais amo Que é Sem tornaste A nossa sorte Pelo chão Se na bagunça Do seu coração Meu sangue Errou de vez Se perdeu Uau Batendo palma Sozinha aqui Bom Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo Não ligo que pico Só vou prontar É É pensando direitinho Se der minhadinho Eu sei que você vai gostar Vou arrancar sua saia E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares Esquinas Ninguém me encontrar Diz aí Se me virem chamando Assim de madrugada Se você for até lá É É É que eu mando direitinho Se der minhadinho Sei que você vai gostar Vou arrancar sua saia E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Chega de fazer fumaça De contra-vantagem Quero ver se você Juntos pra me jantar Me fazer sentir mais viva Me apertar Envolver a alma Me fazendo soar Quero beijos sem entregas Quero sete mil metros Sem descansar E aí Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Chega de fazer fumaça De contra-vantagem Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Ei Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não diga Que pique Só vou prontar É É Pensando direitinho Se der minudinho Sei que você Vai gostar Vou arrancar sua saia E pôr no meu capite Só pra pendurar Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares Esquinas Ninguém me encontrar Diz aí Se me virem chamando Assim de madrugada Se você for até lá É É É Tomando direitinho Se der minudinho Sei que você Vai gostar Vou arrancar sua saia E pôr no meu capite Só pra pendurar Ei Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar Chega de fazer fumaça De contra-vantagem Quero esse gajo Pra me jantar Me fazer sentir mais viva Me apertar Envolver a alma Me fazendo soar Quero beijos sem trevas Quero sete mil metros Sem descansar E aí Quero ver se você Tente tudo E se vai encarar